E chegou a hora de saber como vai ficar o clima amanhã aqui em Sergipe. A Bolsa do Tempo, Samara Fagundes, vai trazer todos os detalhes pra você. Boa noite, Samara. Como fica o tempo amanhã? Olá, Gilvan. Boa noite. Boa noite pra você que acompanha o Jornal do Estado. Amanhã tem previsão de tempo nublado de manhã em toda a faixa litorânea. E pode chuviscar na região agreste de Sergipe. À tarde o sol predomina, principalmente nas regiões sul e centro-sul. Tempo parcialmente nublado nas demais regiões. Vamos às temperaturas. Em Aracaju, céu encoberto a parcialmente nublado. A mínima é de 25 e máxima de 30 graus. Em Carira, céu encoberto ao longo do dia. Clima abafado por lá com possibilidade de chuva leve. E a temperatura varia entre 22 e 30 graus. Em Nossa Senhora das Dores, céu encoberto e clima abafado também. A mínima é de 22 e máxima de 31 graus. E agora informações da tábua de maré na capital. Nesta quinta-feira, a maré alta acontece às 8h02 da manhã. São 1,8 e a maré é num ponto mais baixo às 2h09 da tarde. E agora vamos àquele momento especial. Claro, é a participação do telespectador internauta na previsão do tempo. Em Aracaju, Arthur Pinto foi aproveitar para admirar o mar. Com maré alta, bem cedido e compartilhou esse lindo amanhecer com a gente. Em Campo do Brito, o registro é de Reginaldo Santos. O entardecer com poucas nuvens no céu. Linda imagem também. E em Lagarto, no povoado Estancinha, o dia de muito calor finalizou com o céu em tons alaranjados. E olha só, o sol no horizonte. E eu aproveito essa despedida do sol para me despedir de você. Mas peço que participe da previsão do tempo com a sua foto, sempre na horizontal. E manda para o WhatsApp 999359302. Eu aguardo a sua participação amanhã de manhã. Uma boa noite.